A diferença dessa dispensação, amados, é o seguinte, o que na dispensação da lei era maldição, Jesus levou a maldição e hoje nos deu gratuitamente a justificação. Então, aquilo que nós vemos lá em Deuteronômio 28 como maldição, o que nós vemos lá como maldição, irmãos? Doença, falta de dinheiro, angústia, depressão, falta de paz e morte. Então, essas quatro eram maldições na lei. Agora não. Agora, sem dúvida, é um ataque das trevas. Não é uma maldição. Como o pastor Giraldo falou, quando os ventos vieram contra Jesus, ou a febre em alguém, era apenas um ataque das trevas. Agora, se eu, como Jonas, teimo, o inimigo estava atacando. Você sabe que o inimigo está sempre me atacando e atacando você. Sempre. Quando nós não vigiamos, nós não nos consagramos, né? Ou por preguiça, por teimar no pecado, sabe o que acontece? O inimigo continua atacando. E esse ataque das trevas, porque nós permitimos, passa a ser permitido por Deus. Aí, se torna uma prova. Desnecessária. Uma disciplina. A Bíblia diz lá em Apocalipse que aquela mulher que estava profetizando mentiras, Deus iria lançá-la numa cama. Então, aquilo era uma disciplina, não era uma maldição. Como Jesus levou a maldição, é importante compreendermos que quando somos atacados, como o pastor Giraldo falou, e nos cobremos com o sangue de Jesus, que nenhuma maldição está contra nós, mas nós somos passivos de disciplina. E em Hebreus 12 fala que Deus corrige disciplina a todos que ele chama por filho. E quem está sem disciplina não é filho, é bastardo. Vemos, então, que o caráter de Deus, ele não disciplina com doença, nem com falta de pão. Jamais. Jamais Deus vai disciplinar você com aquilo que ele levou na cruz do Calvário. Se Deus vai disciplinar você, como ele é o pai dos espíritos, ele vai disciplinar na alma, ele vai disciplinar você. Agora, quando a pessoa, como Jonas, teima, aí o inimigo se aproveita na prova, ataca. Não é uma maldição, mas é o que, amados? É uma batalha espiritual. Há uma diferença entre a maldição que Deus enviava, permitia no Antigo Testamento, e agora nós somos atacados pelo inimigo, não é uma questão de maldição, porque Deus está do nosso lado. Diz que quando nós erramos, diz Romanos 8, o Espírito Santo geme em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Ele não geme contra nós, mas a nosso favor. Então, Deus está contra os nossos pecados, mas está a nosso favor. O que no Antigo Testamento era maldição, no período da graça, é um ataque das trevas. É preciso ver muito claramente, que as quatro maldições, que estavam lá em Deuteronômio, e que Jesus levou na cruz, não vêm de Deus. É muito importante ter claro isso. Porque se tivermos como maldição, não poderemos senão resignar, já que é a vontade de Deus e que eu posso fazer aceitar, não é? Se nós compreendermos que aquilo que era maldição, Jesus levou na cruz do Calvário, agora é um ataque das trevas, como o pastor Giraldo falou. Nós vemos que Jesus discerniu que aquele vento no barco não vinha do pai dele. Não era um ataque do pai. Se nós compreendermos claramente que o que no Antigo Testamento era maldição, no novo é ataque de Satanás na casa, na rocha e na casa, na areia. Ou seja, esse ataque das trevas acontece quando você é fiel e quando você é infiel. Quando você é temente e quando você é desobediente. Seremos atacados. A enfermidade vai tentar nos tocar. Jesus foi atacado, colocaram ele no pináculo do templo, o diabo é atrevido, ele entra dentro do culto para tentar falar na sua cabeça. Ele é atrevido. Então, o inimigo vai nos tentar colocar uma enfermidade, um problema de depressão, pensamentos antibíblicos, problemas financeiros, problemas na família. Isto é do diabo. O que antigamente vinha como herança de Adão, hoje vem como um ataque das trevas. O que era a maldição, hoje é a batalha espiritual. E, depois, no tempo da graça, será a ira de Deus. Então, é importante compreender as dispensações. O que era a maldição, hoje é uma batalha espiritual que não vem de Deus. Deus diz lá em Isaías, 54, poderão se levantar ataques contra ti. Poderão se levantar ataques contra ti, mas não vem de mim, diz o Senhor. E todo aquele que se levantar contra ti, cairá. E ele diz que não vem de Deus. Quando o Jó foi atacado porque ele temeu, abriu a brecha, teve medo, Deus permitiu, ele diz, a flecha do Todo-Poderoso me atacou. Ele colocou como se fosse Deus a fonte daquele mal. Mas nós lendo o livro de Jó sabemos que quem fez tudo aquilo ali foi o diabo. Não foi Deus, foi o diabo. Quando Sinaquerib atacou Israel, os reis disseram, por favor, não fale em hebraico para o povo não ficar amedrontado, fale conosco e seria com nós entendemos. Sinaquerib falou assim, eu vou falar para que toda a nação saiba. Nós estamos aqui para destruir essa nação e nós somos enviados pelo seu Deus. Foi o seu Deus que está irado com você e que vai te destruir. Ou seja, era importante para o diabo dizer, se o seu Deus enviou isto, a quem você vai recorrer? Você tem que se resignar. Porque, se nós atribuirmos a Deus aquilo que é do diabo, nós não lutaremos contra, porque, na verdade, nós bem merecemos. Então, é importante compreender que aquilo que Adão fez no Antigo Testamento, o povo todo debaixo de maldição, aí eles cobriam essa maldição com o quê? Com sacrifício anual de sangue lá? Aquilo ali, temporariamente, cobria o sangue? Cobria todo aquele pecado. Então, o que era maldição se tornou batalha espiritual. Aos justos e injustos, aos tementes e não tementes. Aqui está a casa na rocha e a casa na areia. Na grande tribulação será a ira de Deus. Aí não tem como recorrer mesmo a esse arrepender e esperar pela misericórdia de Deus. Olha que período nós estamos, irmãos. Aonde todo o mal que vem merecidamente não tem nada a ver com Deus. Olha a dispensação da graça que Jesus Cristo fez na cruz de Calvário. Onde todo o mal não é maldição. Onde todo o mal não vem de Deus ainda que o mereçamos. Ainda que todo o mal venha contra você. É o diabo. Nunca Deus. Porque toda a ira de Deus foi descarregada no Calvário sobre Cristo. Cristo pagou pelos nossos pecados, não pelo dele. Ele não devia nada. Ele levou o castigo pelo nosso pecado. por isso Deus não pode castigar-nos pelo nosso pecado. Porque Jesus foi castigado pelo nosso pecado. Você não pode cobrar o mesmo crime duas vezes. Isso é ilegal. Depois que uma pessoa sai da prisão, ninguém pode falar nada. Ela já pagou pelo seu crime, ela está livre. Ela não deve nada à sociedade. De forma que nós não devemos nada à sociedade. Porque Cristo pagou. De forma que eu não tenho que pagar com doença as minhas rebeldias. Eu não tenho que pagar com dívida os meus pecados. Eu não tenho que pagar com falta de pão os meus pecados. Bem que eu merecia, mas no tempo da graça, Jesus pagou por isso. Agora, o que faremos então? Vamos aproveitar para sermos rebeldes e pecadores? Claro que não. O que eu quero dizer é que temos que deixar bem claro que na dispensação da graça o mundo jazou maligno. Por quê? Porque não conhecem a graça. Mas não é Deus que está jogando furacão, vendaval, a sua ira sobre os oceanos e terremotos. Não é Deus que está jogando peste, praga. Na dispensação da graça, tudo que está acontecendo com os ímpios é o diabo. Porque Jesus pagou e morreu por todos. De forma que a graça é oferecida a todos. Nessa dispensação da graça, Deus manda chuva para a lavoura dos ímpios. Deus está procurando reconciliar a todos. Podemos dizer claramente que mesmo o ímpio atacado por uma feitiçaria não está amaldiçoado, ele está sendo atacado por Satanás. Vemos que o justo não pode ser amaldiçoado, mas o ímpio ele está sendo atacado pelo diabo. Porque Cristo pagou por toda a maldição. Ele levou todas as doenças. De forma que se o ímpio é atacado por uma doença, não é uma maldição, é o diabo. Seria na lei, seria na lei, mas não na graça. muito importante compreender, amados, que esses créditos são dados a quem não merece e não sabe. Os créditos da morte de Cristo valem para todos que não merecem e não sabem, por isso eles sofrem na mão do inimigo, porque eles não sabem, mas os créditos da bênção estão sobre eles, a salvação está sobre eles. Se eles receberem, foi o que eu preguei ontem à noite, se você puder ouvir, é tudo uma questão de pegar. Como é que você sabe que uma pessoa pegou? Como você sabe que uma pessoa pegou? Porque a graça é a mão que dá, a fé é a mão que pega. Como é que você sabe que uma pessoa pegou? A linguagem dela muda, a linguagem celestial. Quando uma pessoa pegou, a cura, ela não fala mais de doença. Você sabe que ela pegou? Como é que ela pegou? Ela vai falar que ela está curada, ela vai profetizar que está curada. Quando a pessoa muda a linguagem, é porque ela pegou a promessa. Se ela não pegou, ela dizia, se Deus quiser, eu tenho esperança, se for a vontade de Deus, ela não pegou. não pegou o pacote. Mas se você pegou a prosperidade, se você pegou, a tua linguagem vai mudar. Quando a tua linguagem mudar, essa é uma evidência que aquela bênção entrou na sua vida. Abraão pegou a visão e falou, sou pai de multidão, sou pai de multidão. Você veja, ele pegou. E aí aquilo floresceu e fritificou. O que era maldição se tornou batalha espiritual. E na grande tribulação será a ira de Deus. E da ira de Deus não tem. Porque se o diabo vier contra você, você vai para Deus. Mas se Deus estiver contra você, você vai para quem? Irmão, você vai recorrer a quem? Qual instância superior? Se Deus está com você, pode se levantar o inferno inteiro. Pode o mundo inteiro falar mal de você. Se Deus está por você, José, pode todo mundo estar contra você. Mas se Deus estiver contra você, se Deus se tornar teu inimigo, se Ele se tornar contra você, todo mundo pode estar a teu favor, a cidade, o país, as leis, o dinheiro, tudo que você cai, que se despenca, que se arrebenta. Agora, Deus não está contra ninguém nessa dispensação. Vemos claramente que Deus não está contra ninguém. Todo ataque a você, você está ouvindo na internet aqui, todo ataque a você, tem a ver que o teu pecado abriu brecha e legalidade e o diabo está agindo. O teu pecado abriu brecha e legalidade. O teu problema é com o capeta, não é com Deus. Porque Deus ama os pecadores e quer salvá-los. todo o mal que está acontecendo nesse mundo. O homem não se cobre no sangue de Jesus, abre brecha, né? Se eu pecar, eu não tenho problema com Deus. Eu tenho problema com o diabo, porque o diabo não vai perdoar, vai aproveitar a brecha e vai entrar. Entende? Então, nós precisamos compreender isto, que o pecado quebra não uma lei, mas quebra o coração de Deus que nos ama. E nós amamos o Senhor, não queremos pecar. Mas, o pecado confessado não afeta a nossa comunhão com o Senhor. Que você, nessa noite, possa dizer, Senhor, me ajude a compreender que todo o mal não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver com a sua ira. Todo o mal acontece neste mundo não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o pecado, brecha, legalidade, ignorância e Satanás. É. Seja muito claro isto. Porque senão as pessoas vêm atribuindo, Deus me castiga, Deus não me ama, Deus, o castigo de Deus não tem nada a ver com as maldições. São duas coisas diferentes. Se você vai disciplinar o teu filho, você não disciplina atacando um câncer na garganta dele. Ah! Vai disciplinar teu filho, você vai disciplinar com a vara, certo? Mas você vai disciplinar, se você vai morrer de fome na minha frente aqui, cuspindo sangue, você vai ver. Esse aí, esse Deus aí, tem chifre. O nosso Deus disciplina e tem muita gente chamando de ataque das trevas de disciplina. Chamando de prova aquilo que é diabo. Porque a prova de Deus não tira tua paz. Saiba disso, você que está ouvindo aqui pela internet. Aquilo que te tira a paz não é prova. Aquilo que te tira a paz, que tira a tua dignidade, aquilo que tira o teu sono, aquilo que tira a tua saúde, não é prova. É ataque das trevas. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra que nós ouvimos. Jonas estava perdendo o melhor porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele estava seguindo o caminho contrário. Isso abriu para que o diabo colocasse tempestade. Isso permitiu tudo aquilo. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jonas fosse honrado, abençoado, próspero e saudável. Senhor, mas Jonas se colocou em desobediência e isto o aliou ao diabo. Senhor, a desobediência abre brecha e o diabo bate e o diabo castiga e o diabo judia, pai. Ah, é da brecha que ele entra mesmo e ele bate e ele arrebenta mesmo, pai. Isso não tem nada a ver contigo, pai. O Senhor levou tudo o que tem a ver com maldição na cruz do Calvário. Pai, que nós possamos compreender quando somos atacados. Se fomos culpados, o teu sangue nos perdoa. E se não fomos culpados, agora vamos contra isto. Se somos culpados, vamos reconhecer a culpa e receber o perdão. Se não somos culpados, então o diabo está afrontando a pessoa errada porque temos autoridade, pai. Obrigado por esses momentos maravilhosos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor João dando sequência aos trabalhos. Amém.